Bom, o estileto surgiu na década de 80, foi na necessidade de fazer clipes femininos. Todo mundo acha que foi com a cantora Beyoncé que tudo começou, mas começou muito antes. E só com a cantora que estourou de vez o estileto, tá? O sapato ideal pra dançar seria o sapato fechado. Todo mundo fala que tem um limite de altura de salto, mas eu acho que se você quiser arrasar, quiser dar close, você pode fazer isso, meu bem. Só que pra mim, na minha opinião, o melhor salto é o salto fechado. São esses aqui, ankle boot, que dá mais firmeza no pé, segura mais seu pé, você não cai. Porque geralmente esses saltos que só tem uma fivela ou escarpã, o pé geralmente sai do sapato. Já o ankle boot, ele segura totalmente seu pé.